A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Dark Cloud, que investiga crimes de ataques cibernéticos contra diversos órgãos do governo federal. Entre eles, o Ministério da Saúde, que teve comprometimento na emissão do Certificado Nacional de Vacinação em 2021. Segundo a investigação, os ataques foram feitos por uma organização criminosa transnacional que visava entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.